Farto da censura na internet? A segurança na internet causa-lhe preocupação? Por que não uma nova solução, que não seja apenas a substituição de um potencial sabotador por outro? O Free Speech Me é um plugin open source para o Firefox que lhe permite aceder sem esforço a páginas .bit. O .bit é um novo domínio de topo não sendo controlado por nenhum governo ou corporação. Hoje pode efetivar o registro de um domínio .bit utilizando a excessiva criptomoeda Namecoin. Atualmente, o registro de domínios .bit custa apenas alguns cêntimos, não carecendo de passar por mais ninguém. Os domínios .bit são extremamente resistentes a serem encerrados ou desviados pelos governos, corporações e criminosos. Os domínios .bit são a alternativa descentralizada para construir toda a sua presença na web. Um domínio .com ou outro domínio de topo pode ser encerrado por um governo ou qualquer momento, por qualquer razão, eventualmente sem o processo devido. Os websites com domínio .bit propagam-se mundialmente em uma questão de horas, logo ficam disponíveis de forma expedita para todas as pessoas, não demorando entre 1 a 3 dias, como sucede com outros domínios. Já criamos uma versão beta funcional do plugin OpenSource FreeSpeech.me para o Firefox. Estamos em uma fase de angariação de fundos para continuar a desenvolver o plugin e aumentar a utilização de websites .bit, dando-se vital uma aderção maciça ao projeto. Antes de termos inventado o plugin FreeSpeech.me para visualizar domínios .bit, era necessário alterar as configurações DNS no computador. Isto exige conhecimentos técnicos e privilégios de administrador. O FreeSpeech.me é igualmente resistente a desvios DNS ou HTTPS, algo comum e simples de executar nos domínios de topo normais. Isto ocorre quando alguém redireciona o seu tráfego para um website falso, possibilitando o acesso a passwords ou a instalação de malware. Na verdade, a alteração manual das configurações DNS facilita desvios. Como o nosso plugin FreeSpeech.me para o browser, todos os problemas e perigos superreferidos são eliminados. O plugin FreeSpeech.me não exige a efetivação de alterações, mantendo a sua navegação expedita e segura. Pode agora navegar da web normal para websites .bit e o inverso sem esforço e de forma segura. Atualmente, os proprietários de websites não necessitam de criar um novo website. Desenvolvemos tutoriais sobre como configurar um domínio .bit para o seu .com ou outro domínio de topo. Forneça aos seus utilizadores o nome de domínio .bit e informe-os do plugin. Se eventualmente alguém encerrar o seu website .com, os utilizadores serão capazes de aceder sem esforço ao seu website utilizando o seu endereço .bit e o nosso plugin FreeSpeech.me. Isto não é vaporware. Já temos versões a funcionar do plugin open source FreeSpeech.me para o Windows e Linux. Pode começar a utilizá-los neste exato momento. Não existem alguns websites .bit. Contudo, é necessário alcançar uma adesão o mais vasta possível de utilizadores para o nosso plugin e educar muitos mais proprietários de websites no sentido de terem versões .bit dos seus sites. Desenvolvemos tutoriais sobre como utilizar de um modo simples o nosso plugin, como usar o .bit e como registrar nomes de domínios .bit com Namecoin. FreeSpeech.me é uma mudança radical, que altera as regras do jogo e vai no sentido de alcançar a desejada liberdade. Por favor, ajude-nos a agarear 50 mil dólares para continuar a aperfeiçoar o plugin open source FreeSpeech.me, divulgar e expandir a adesão ao mesmo e finalmente ajudar a salvar a internet dos examinadores centrais do mundo. Obrigado. Obrigado.